Vamos de dica? Eu estou aqui com a Camila Junqueira, ela que é engenheira agrônoma e paisagista para falar sobre brumélia. Seja bem-vinda, Camila. Vamos falar aí para o pessoal de casa sobre as brumélias. Muitas pessoas estão deixando de ter essa plantinha em casa, com alguns medos. Vamos falar sobre ela. Quais são as características dela? Vamos lá. A brumélia, na verdade, primeiro vamos falar que a gente tem a opção de brumélia tanto para sol quanto para sombra. E o que as pessoas começaram a ficar com muito medo por questão de dengue é porque a brumélia tem um copinho que ela acumula água e ela precisa desse acúmulo de água. Então as pessoas associam esse acúmulo de água à criação do mosquito da dengue. Só que essa água acumulada ali não é uma água limpa e o mosquito da dengue vai se procriar em água limpa. Essa água da brumélia tem resto de insetos que morrem ali, folha seca. Então a gente não precisa ter essa preocupação de que vai ter a criação do mosquito da dengue. Se todo dia eu começar a lavar essa brumélia, aí sim isso pode me gerar uma preocupação. Mas caso contrário, a gente pode esquecer um pouco isso. Tem vários estudos hoje em dia que a Embrapa já publicou e outras entidades importantes que não tem esse perigo da brumélia e a criação do mosquito da dengue. Como que eu posso então identificar qual que é a brumélia de sol e qual que é para sombra? A maior variedade que a gente tem hoje em dia em gardens, em lojas, em viveiros de planta, são de sombra. E a que a gente mais tem de sol é a brumélia imperial, que a gente mais utiliza em projetos de paisagismo. Tem algumas outras também, mas a que a gente mais encontra com mais facilidade para comprar são as bromélias de sombra. A gente percebe a folha com coloração diferente, geralmente ela já vem com aquela flor avermelhada ou rosa. Então essas daí são bromélias de sombra. Quantas vezes por ano ela dá flor e tem como fazer, estimular essa floração? A bromélia vai dar flor uma vez por ano. Então quando ela deu essa flor, você percebeu que ela está feia, a flor está morrendo, a gente corta esse pendão dessa flor e a gente pode estimular essa floração que vai acontecer no próximo ano com adubação. Tem adubos mais específicos voltados para a floração e a gente tem que cuidar dela para que no ano que vem ela floresça de novo. E quais ambientes que ela fica bonita? Onde que eu posso colocar a bromélia? A bromélia é uma planta tropical. Então quando eu penso em planta tropical, mesmo que ela seja de sombra, eu tenho que pensar em tanto um ambiente com mais umidade, não adianta então eu deixar uma bromélia em um lugar seco, não fornecer essa água para ela, um lugar com ar condicionado o dia inteiro que fica um ambiente mais seco. Então a bromélia precisa dessa umidade nas folhas e na raiz também. Quantas vezes por semana eu posso estar molhando? Geralmente de duas a três vezes por semana. A bromélia já é uma planta que gosta mais de umidade, então eu posso sempre mantendo ela em um ambiente úmido, o solo úmido, mas não encharcado. E quais os cuidados necessários quando as folhas estão amarelando, estão secando, ficando baixas, tem que ser tiradas? Como que é a manutenção? Sim, a gente tem que fazer essa manutenção. Conforme as folhas de baixo forem ficando mais velhas, a gente vai fazendo essa limpeza, tirando as folhas secas. A gente observa que a bromélia sempre vai soltando brotos laterais. Então quando estiver soltando brotação, isso é ótimo porque a gente vai conseguir fazer um outro vaso de bromélia, mas a gente tem que esperar ele estar em um tamanho razoável, pelo menos um terço do tamanho da planta original, para a gente tirar ele dali e replantar, para fazer uma planta nova. E como que é replantar? Qual que é o vaso ideal? Quando a gente vai pegar esse broto que ainda está pequeno, a gente pode replantar num vaso do tamanho que está essa bromélia ali, às vezes um pote 15, por aí. E depois a gente pode ir aumentando ele. Como é uma planta de sombra, geralmente, que às vezes a gente vai fazer isso, eu posso começar com um pote menor e depois eu posso ir replantando. E a terra ideal? A bromélia a gente pode, tem sempre uma mistura, não é terra vermelha, tá? Então a gente pode fazer uma mistura de substrato para colocar ali para fazer o plantio dela. E ela vai bem aí no ambiente de sombra, ela fica bem inclusive até em cascatas? Sim, dá para fazer. Como ela é uma planta tropical, né? Como eu falei, então quando a gente pensa em cascata, em água, tudo isso, a gente pode colocar ela lá que dá certo, sim. Dá certo. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço. Bom, gente, está aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.